E bom dia, viajantes! Muito prazer, eu sou a Camilla Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar e da agência de viagens Acordei Expedições. Hoje eu acordei em Cambridge, olha só gente, é a minha terceira vez aqui na cidade, eu sempre fiz bate-volta em todas elas, de Londres até aqui, são cerca de 100km, uma hora de trem, que é o melhor jeito de vir pra cá se você vai fazer bate-volta, e dessa vez eu resolvi dormir aqui uma noite, pra também conhecer os outros lados da cidade. Bom, e eu não preciso nem dizer que Cambridge é muito conhecida pelas maravilhosas universidades, pensadores do mundo inteiro estudaram aqui, Isaac Newton, até uma árvore aqui que todo mundo fala, Alan Turing, lembram dele? Alan Turing também estudou aqui, que foi aquele estudioso que desenvolveu a The Bomb, uma máquina super importantíssima que decodificava os códigos de guerra da Alemanha. Eu visitei um lugar onde está essa máquina e vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Se você decide dormir aqui em Cambridge, igual eu vou fazer hoje, o ideal é que você escolha uma acomodação mais perto do centrinho, que é que você consegue andar, aproveitar durante a noite. Eu, no meu caso, como eu tô com muita mala, eu resolvi ficar numa acomodação mais perto da estação de trem, que ela não é tão perto aqui do centro. Dá mais ou menos uns 20 minutos andando até aqui, não achei tão longe, mas também não é tão perto. A cidade tem cerca de 123 mil habitantes, gente, sendo 24 mil estudantes. Olha como a universidade aqui tem sua força. A Universidade de Cambridge, ela foi fundada em 1209, possui 31 colégios, cerca de 150 departamentos. A mais antiga é a Peterhouse College, e ela foi fundada em 1284 e está em funcionamento até hoje. A Universidade de Cambridge já ganhou cerca de 89 prêmios Nobel, imagina. E olha que interessante, sendo 29 desses prêmios, foi física. Eu estou bem no centrinho da cidade, recomendo começar o tour por aqui. Esse aqui é o King's College. Eu não vou entrar dessa vez, mas vou colocar algumas cenas aqui pra vocês, porque eu visitei da última vez que eu vim a Cambridge. É a coisa mais linda do mundo. A capela é simplesmente sensacional, muita história por dentro e também história da Inglaterra. Essa é uma das entradas da Trinity College, mas está fechada pra visitas. E dizem, gente, que aqui do ladinho, essa árvore aqui, ó, foi onde supostamente o Isaac Newton viu a maçã caindo e criou, né? A lei da gravidade. O mais legal de fazer aqui em Cambridge é andar. Andar, 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 entrar em um college, pelo menos, né? Pra conhecer e andar, gente. A cidade é linda, pitoresca, arquitetura linda, restaurantezinhos. Veja que delícia. De boa na lagoa. Esse aqui é o meio de transporte de Cambridge. Do Rio, né? Claro, gente. Olha que graça. Essas canoinhas se chamam punch. E geralmente, ó, quem é o condutor, né? São estudantes da universidade, que também são guias, né? Eles contam a história. Comprei o passeio da canoinha aqui no Rio. Eu nunca fiz, gente. Terceira vez eu nunca tinha feito. E tá um dia muito lindo, vou aproveitar. Uma dica que eu li em vários lugares é pra não alugar o seu próprio barquinho. Porque é muito difícil manusear, sabe? Tem um jeito específico. E, gente, eles fazem um esforço grande aqui. E outra coisa que eu achei interessante também é que eles vão explicando, né? Como se fosse um guia falando sobre a história da cidade, a história dos colleges, de todos os lugares que a gente passa. A capela de King's College, que eu falei pra vocês que é muito lindo, gente. E é muito lindo mesmo, olha que graça. Essa ponte de madeira aqui, ela é famosinha. E as pessoas dizem, né, que foi a Isaac Newton que construiu. Mas não foi não, gente. Porque o ano que ela foi construída, ele já tava morto fazia dois anos. E esse aqui é o prédio onde estudou a Lanturã, gente. Que eu falei no começo, da The Bomb. Inteligentíssimo. Que experiência gostosinha, gente. São mais ou menos 40, 50 minutos aqui no Rio. E se você pegar um bom guia, como eu peguei, um grupo super animado, amei. Depois de um passeio, o Rio do Sá, né? Tinha um restaurante numa aveninha lindinha, chamada La Raza. Olha só, pedi um aperol. Não é Itália, mas é muito verão aqui na Inglaterra. Fica numa vilingue linda. Que eu escolhi um restaurante pra sentar e ficar. Mas tem uma feirinha aqui na praça, no centrinho. E tem de tudo, gente. Coisinhas pra comer. Doce. Vale a pena dar uma passadinha. Olha, viajantes, a melhor época pra vir aqui em Cambridge. É durante a primavera e o verão. E quando tá quente, tá quente. Hoje tá quente, gente. Tô me arrastando assim, ó. Nada melhor do que um gelato. Delicinha os estudantes, né? Os turistas também, os locais aproveitando os parques aqui nos arredores do Rio. Muitos estudantes trabalham durante o verão, né? Cambridge é uma cidade muito cara. A acomodação aqui é muito cara, gente. Então, eles aproveitam pra trabalhar. Eu tava super ansiosa pra vir no Fitzwilliam Museum e consegui. Tem Grécia, tem Egito e é isso que eu tô procurando. Vocês sabem que eu trabalho com Egito. E já avistei uma escultura egípcia lá no fim, gente. Tô passando por Grécia. Depois voltarei aqui. Uau! Esses daqui foram encontrados em Ábidos. Um lugar muito importante no Egito. Que fala do Egito Antigo, né? Vejam esses acessórios. Ai, eles eram chiquérrimos em acessórios durante o Egito Antigo. O chinelo, os tecidos. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Egito. Vou falar de novo que a minha agência de viagem é especialista em Egito. Se quiser conhecer a Terra do Xarau, você vai lá comigo. Esse aqui é o Urset e o rosto dele tá pintado de preto pra simbolizar a terra fértil do Egito. Incrível. Esse é o mapinha do museu. É enorme. E olha só a quantidade. Arte italiana, Egito, Grécia e Roma, Ilha de Saipros, né? Europa, Japão, Ásia, Coreia. Que incrível. E sabe o que é mais maravilhoso? A entrada, que é gratuita. Esse museu aqui começou com uma coleção privada do cara que morava aqui. Foi o que eu entendi. E aí quando ele morreu, ele deixou isso aqui pra ser um museu mesmo. E aí eles foram expandindo, expandindo, expandindo. Amei o museu. Amei o museu. Eu não queria ir embora. Fora do museu também. Olha esse teto. Que coisa maravilhosa. Gente, só coloquem na agenda de vocês, porque é muito maravilhoso esse museu. E bom dia viajante. Hoje eu tô aqui na plataforma de trem esperando o próximo trem. O meu próximo destino que vai ser aqui na Inglaterra. Ontem eu fiquei andando pela cidade até mais ou menos umas 8 horas da noite. Super recomendo. Se você quer vir pra cá pra Cambridge dormir, vale muito a pena. Mas se você não tem esse tempo, né? Quer fazer só um bate-valdo de longo, vale a pena também. Espero que vocês tenham gostado. Foi um super prazer compartilhar a minha experiência aqui em Cambridge com vocês. E já sabem, né? Se for vir pra cá, pra Inglaterra, entre em contato com a minha agência. Vai ser um prazer organizar a viagem de vocês. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.